Hã? O que que tá escrito ali nas costas do Vitor Gabriel? Hã? QUÊ? Oi, Vitor! Hoje é nosso primeiro dia de aula! Valentina, a gente tá atrasado! Ei, Valentina... Vitor, eu vou bater naquela porta e a gente vai sair correndo. Não, Vitor. Não pode fazer isso! Ah, Valentina... Vitor! Isso é muito errado o que você acabou de fazer. Não pode bater nas portas dos outros e sair correndo. Valentina, isso foi errado. A gente não vai fazer isso, ok? Ok. Eu vou sair primeiro! Eu! Eu! Eu tenho que dar primeiro aqui! Eu não sou eu! Ei! Vai ser espirralhos! Ei, a gente chegou aqui primeiro! É! Eu chego primeiro! Ei! Obrigada por ter guardado meu canto, seus espirralhos! Ei, regra de condutas! Quem chegou por último vai lá pra trás! Pode ir pra trás! Ei! Você chegou por último! Tá bom, seus espirralhos! Eu vou ficar aqui porque eu quero! Ei, você vai ficar aí porque quer não! Você vai ficar aí porque chegou por último! Ei! Ei, professora! Eu trouxe essa maçã aqui, ó! Que parece... Muito gostosa! Não é que tá gostosa mesmo, professora? O quê? Essa maçã toda comida? Essa! Olha só, Victor! Isso está muito errado, ok? Você não pode dar uma maçã pra alguém e ficar provando antes pra ver se tá bom! Vai sentar agora, vai! Deixa de mimimi! Tá bom, professora, desculpa! Victor, olha o que eu trouxe hoje pra escola! Slime! É! Esse é minha slime favorita! Ai, 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 ai! Eu quero ir no banheiro! Professora, eu posso ir no banheiro? Sim, Valentina! Você pode ir no banheiro! Vai lá, por favor! Tá bom, posso ir! Eu vou fazer uma trollagem com a Valentina! Vou botar areia na slime dela! Agora é só mexer um pouquinho! Uaai! Aê! Cheguei! Aê! 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 Brincar com a slime! Aê, a slime favorita! Vitor, o que aconteceu com a minha slime? Eu não sei, Valentina. Quem foi que fez isso? Foi você? Não, Valentina. Você nunca faria isso comigo, né? É. Eu nunca faria isso. Era a minha slime favorita, se for você. Olha só, gente. Hoje a gente vai receber uma aluna nova. Que a professora dela faltou. E ela vai assistir o restante da aula com a gente, tá bom? Pode entrar, aluna. Fique à vontade, seja bem-vinda. Vitor, a nova aluna vai chegar. Será que é aquela? Tomara que não, né? Ah, se é ela. E aí, seus pirralhos? Tô aqui, viu? Vitor, chegou uma pior do que você. Como assim, Valentina? Obrigado, Emy. Pior? Tá falando de mim, é? É, não. Hã? Não. A gente não fala sobre mim. O que que tu falou, moleque? É, sobre... Linda. É, macaco. É, presteção antes de falar, viu? Eu te pego lá fora. É, Valentina, realmente é pior do que eu. Cadê a minha? Ai, Valentina? Eu? O que que eu fiz? Fugou a mão do papaizinho? Eu não. O que que é? Tô no meu celular. Não pode entrar no celular na aula. Ah, você é professora? Fica quieta aí, pirralho. Quer uma caneta? Não tem nada de você, não. Já não sei o que eu, Valentina. Ei! Ô, Valentina! O que que eu tô fazendo? Não tem mais amor, Haki. Ei! Bora jogar papel em mim, ok? O quê? Quem foi que jogou esse papel em mim? Não adianta negar, Vitor. Eu vi que saiu da sua mão essa bolinha. Levante agora e vá pro cantinho. Vai ficar de castigo. Desculpa, desculpa, professora. Desculpa. Foi a luma lá de trás. É, ela tá jogando papel em mim. É. Todo mundo viu que foi você, tá, garoto? Vê nas câmeras aqui da escola. Olha o banheiro, todo mundo viu. Não quero saber. Vai. Tá vendo? Não vou usar o meu celular direito. Agora. Professora. Você não deveria ter feito isso com ele. Extensão próxima vez é você. Você tá aqui? Você tá aqui? Não. Obrigada. Você? Olha só, gente. Vou só prender o telefone que tá tocando aqui rapidinho, que no corredor eu já volto. Todo mundo quietinho, bem calminho, que eu já volto. Tá muito boa, filha. Oi, coleguinha. O que você tá fazendo aqui? Você só vem ver como é que você tava. Eu prometo, porque eu nunca mais faço isso com você, tá bom? Tchau. 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 Não. Então, tia, isso vai ser agora pra você. Estão vindo? Senta lá agora. Senta. Quando você não voltar, você vai se arrepender se você não se levantar daqui. Fica aí. Cheguei, gente. O que tá escrito ali nas cortes do Vitor Gabriel? A professora é uma bruxa? O quê? Não tem como negar, Vitor. Está nas suas costas e foi você que colou pra ser o engraçadinho. Primeira bolinha de papel e agora a frasezinha da professora é bruxa? Hã? Hã, professora? Nas minhas costas? Vitor Gabriel, você está expulso. Vitor Gabriel, eu não vi nada. Valentina, você tem que me ajudar. Hã? Pensa, pensa, pensa. Tá bom. Professora, foi a Luna Nova que fez isso. Não foi ele. O quê? Foi ela mesmo. Não foi ela. É claro que não fui eu. Eu cheguei hoje aqui, professora. Eu sou inocente. Eu estou com raiva de mim porque eu sou novata. Professora, foi a Luna Nova que escreveu aquele papel e botou aqui. E também foi ela que fez ele jogar no papel. Não foi. Foi sim. Foi. E ainda mais furou a Vila e jogou papel na gente. Não foi, professora. Não foi. Foi sim. Pode olhar nas câmeras. É. Tem câmeras aqui? Sim. Todo lugar ali. Ali. Ai, é? Quer dizer, então, que foi você. Então você nunca mais entra aqui na minha sala. Fora daqui agora, garota. Ih, eu? Já. Tchau. 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 Ainda mais fechou o celular dela aqui. Obrigada. Ei, Valentina, desculpa. Desculpa, por quê? Você não fez nada. E eu que joguei a areia na sua slime. Por que você fez isso? Desculpa, mas amanhã eu vou trazer uma slime novinha e gigante. Ei. E aí. Eu vou jogar no esgoto. Está bem? Ai.